Depois que eu apago a luz, venho a TV e fecho a porta E se explota o mundo, agora vem pra mim E fecha os olhos e deixa o amor falar O que te vai dizer será, vem pra mim E fecha os olhos e deixa o amor falar O que te vai dizer será, palmas pra você